Vídeo de hoje eu estou aqui no Battlefield em Las Vegas, é um clube de estilo muito louco e aqui no estacionamento tem tipo um museu com tanque de guerra, helicóptero, vários veículos utilizados na guerra, eu tô achando isso aqui muito interessante, vamos dar um rolê nesse estacionamento e fazer um vloguinho aqui pra vocês. Se liga, que da hora, esse aqui é o tanque do Bob Esponja Calça Quadrada, aqui tem um helicóptero, dá pra gente entrar, vamos deixar pro final, aquele carrinho ali no meio, parece que ele vai ser atropelado por um tanque, olha só isso aqui, aqui atrás tem esse norteiro, o tamanho do agulho, nossa isso aqui devia ser aquelas torres, fuzilas, coisas, tomate, olha só, tudo enferrujado, que é o nome do tubo de tiro que a gente está, não suba, olha o tamanho dessa bazuca, pra trás aqui é uns quilômetros pra gente conseguir enxergar ele inteiro, olha só, não sei se esses que estão aqui em exposição foram efetivamente pra guerra, tem que até colocar no 05, aqui as coisas são tão grandes, olha só, esse aqui é o Light Armored, ou seja, é o de boinha, é o peso leve, olha só, que da hora isso aqui, e esse helicóptero aqui, olha só, enfim, olha só, olha só, olha só, um pouco qual que é o tamanho da frente do bicho, a altura da minha cabeça está tipo aqui ó, 1,95 m, nossa, olha que louco, Ele tem tipo Pneu de avião Olha o tamanho Dessa baleia azul voadora Vamos ver aqui se dá pra ver alguma coisa Nossa, tá muito sujo Mini Johnson, olha o tamanho desse tanquinho Perto desse helicóptero Temos mais esses vários tanques aqui Olha só, um mais louco que o outro Olha esse aqui, mano Caraca, olha que pneuzão da hora E esse? É um tanque guindaste? Olha que brisa Esse aqui ele carregava tipo os carros capotados Os entulhos Pesado esse tanque aqui Olha Tanto de roldana que tinha aqui E esse aqui Tamanho da bazuca Uma empilhadeira de guerra Mais dois tanques do Bob Esponja Calça Quadrada Nossa, não é que aquele carrinho amarelo Tá ali pro abate mesmo? Tava muito estranho um carrinho No meio do Do negócio Olha aqui Minha pau Mandar o Jetta aqui pra eles Se você não quiser mais seu carro Manda aqui pro Battlefield Que o pessoal dá um jeito Nossa, deve ser muito da hora Não só vê, o mais da hora deve ser o cara Que tá pilotando o tanque e passar por cima de um carro Como se fosse uma lombada Olha só Nossa, esse aqui tá o mais da hora, hein? Olha que tancão cabuloso Nossa, e o cano aqui Nossa, olha só O cano é raiado Olha o tamanho Tamanho da palma de uma mão Calibre palma de mão Esse é tipo Eles chamam de Humvee, né? O cara foi me buscar lá no hotel em um desses Eles têm essa experiência aqui Aqueles carrinhos de guerra Tá precisando ir pro lava rápido, hein? Tá precisando de uma lavagem, ó, coitado Bom, agora vamos finalizar aqui com um helicópterozão Vou ver que helicóptero que é esse aqui Esse aqui pode entrar O W1C O botinho dele aí É aquele clássico dos jogos, né? Quem joga Battlefield, Call of Duty Vamos ver como é que é por dentro aqui Caraca, ele tá depenado Mas é bem louco Olha isso Aqui provavelmente devia ter uns banquinhos, né? Alguma coisa Os caras não iam sentados no chão Julgo eu que deve caber o quê? Uns... Uns oito soldados aí Fácil É Olha lá Tem mais um monte de coisa aqui, ó Tem essa arma Olha esse morteiro E aí, Donk? Isso aqui que é um morteiro, irmão? Olha o tamanho da bigorna aqui Tá louco Tem mais uns tanques aqui, ó Não acaba Bom Agora vamos entrar no clube de tiro E esse vídeo de hoje só está sendo possível Graças ao nosso patrocinador Que vocês já conhecem, né? Ilustríssima, belíssima Bang Energy Drink Aqui nos Estados Unidos Eu consigo encontrar com facilidade Além de tudo Além de não ter carboidrato Não ter açúcares Não ter corante artificial Isso é bom pra caramba Aqui ainda tem, ó Super creatina, moleque É, vai vendo Infelizmente Essa maravilha não está disponível Ainda nos supermercados do Brasil Mas vocês podem comprar no site Com o código que está aparecendo na tela Barone 10 Vocês têm 10% de desconto Em todos os produtos da Bang Muito obrigado, Bang Por patrocinar este vídeo maravilhoso E esse canal nos possibilitar Atirar com uma minigun E é isso De volta pro vídeo Primeiro vídeo aqui hoje Nós vamos atirar com armas Utilizadas nas guerras antigas Então essa aqui é uma MP40 Atira 9mm Uma arma alemã Segundo ele O coice é bem tranquilinho Essa aqui eu usei muito Nos zombis No Black Ops Você está bom para atirar Quando você está pronto Ok? Ok, só puxar a luta aqui Não O que você tem que fazer É puxar o trigo É um sistema de arma aberto É um sistema de arma aberto Parece que ele está em um jogo Primeira vez na vida Atirando uma arma full alta No Brasil A gente não pode Ok, senhoras e senhores Ok, pessoal Próximo Esse é o seu Sten, ok? Ele vai funcionar A quase a mesma Como o MP40 De novo É outro sistema de arma aberto Então Puxa enquanto você está atirando Sim Eu não posso fazer isso Desculpa Puxa o trigo Puxa o trigo Sim O que você tem que fazer É puxa o trigo Aqui você está Experiência totalmente diferente Atirar uma arma full alta Depois dos primeiros disparos ali Você vai só na noção Mas olha Está agrupando bem ali no vermelho Ok, a próxima É o American M1 Carbine aqui, ok? Atira calibre ponto 30 Semi-automática M1 Carbine aqui Ok, vamos ver aqui O que é isso? Estou falando em português Com a câmera Não tem problema Estou dizendo Que isso é conteúdo de qualidade Eles usam é para Just revolvers E pistolas No Brasil Olha o tamanho Você pode fazer o Glock 17? Abre o Glock 17. Abre o Glock 17. Abre o Glock 17. Abre o Glock 17. Essa vocês já estão acostumados, né? Abre o Glock 17. Abre o Glock 17. Abre o Glock 17. Vamos fazer ambos hoje. Vamos fazer um grande armazenamento de armazenamento de armazenamento. Depois vamos fazer outro armazenamento de armazenamento de armazenamento. Ok. Agora o full auto. Sim, então essa é a sua Uzi, ok? Essa é outra arma de 9 mil de submachine gun, ok? Vê esse botão aqui? Você tem que puxar esse botão para que a arma seja atirada, ok? Aqui a gente tem uma Uzi com uma coronha. Ele estava explicando que para atirar precisa apertar esse botão aqui com a pegada. Só aí você consegue puxar o gatilho. E é isso, sem novidades. Qual calibro é esse? 9 mil. 9 milímetros ela atira. Aqui você vai! Essa aí tem uma cadência altíssima de tiro. Fica muito mais difícil mirar. Você vê como... Primeira vez eu errei pra caralho ali, ó. Já saiu do local. Esse aqui é o 4A1. Assalt right. Ele usa 5-5-6. Ele tem single e auto, ok? É perfeito. É perfeito. Sim. Tudo bem, senhor. É perfeito. É perfeito. É perfeito. Ó, essa aí no modo full auto eu senti dar uma saída ali depois eu voltei ela e acertei vários no meio. Uma questão de prática. E a final. O último pack é o AK-47. Seus 7.62x39, então vai atirar você um pouco mais difícil do que o M4. Mas vai funcionar o mesmo jeito. Single e auto. Você vai atirar o mesmo jeito. Ok? Ok? Ok. Entretanto. Bom, finalizamos os dois primeiros pacotes, vou finalizar esse vídeo com essas armas da Segunda Guerra Mundial e rifles modernos. Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo para te atirar de ponto 50 e de minigun. Tamo junto, valeu, falou!